Boa noite, todos bem-vindos a esta casa de oração. Vamos ler aqui uma mensagem do livro Conduta Espírita, Valdo Vieira, pelo Espírito de André Luiz. Na tribuna, palestrar com naturalidade, governando as próprias emoções, sem azedores, sem nervosismo e sem deslizes. Fugindo de prelecionar mais que o tempo indicado do horário previsto. A palavra revela o equilíbrio. Calar qualquer propósito de destaque, silenciando exibições de conhecimentos e ajustar-se à inspiração superior, comentando as lições sem fugir ao assunto em falta, usando simplicidade, precatando-se contra a formação da dúvida nos ouvintes. Cada pregação deve harmonizar-se com o entendimento no auditório. Respeitando pessoas e instituições nos comentários e nas referências, nunca estabelecer paralelo ou confronto suscetíveis de humilhar ou perigo. Verbo sem disciplina gera mal e sem conta. Sustentar a divinidade espírita diante das assembleias, abstevam-se de historietas impróprias ou arredotas reprovadas. O orador é responsável pelas mensagens mentais que plazem nas mentes que o outro ouve. Nas conversações, não se reportar abusivo intercantilamente a fatos e estudos doutrinários de entendimento difícil, devemos selecionar oportunidade quanto a pessoas e ambientes para tratar de temas delicados. A irreflexão é também falta de caridade. Manter-se inalterado durante a alocução a face de qualquer situação imprevista. Os momentos delicados desenvolvem a nossa capacidade de auxiliar. Procurar abolir em suas palestras os vocábulos impróprios, as expressões pejorativas, os termos da gíria das ruas. O culto da caridade inclui a palavra em todas as suas aplicações. Sempre que possível, preferir o uso dos verbos e pronomes na primeira pessoa do plural, em vez de ir na primeira pessoa do singular. Afim de que não se isole da condição dos companheiros naturais do aprendizado, com quem distribui avisos e exaltações, somos todos necessitados de regeneração e de luz. Eu convido nesse novo, velhíssimo, José Lito Velhíssimo, para vir para cá, para fazer a prece junto com a gente aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Amém. Graças a Deus. Então, gente, vamos aquietar nossas mentes, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, aos benfeitores espirituais aqui presentes, ao nosso anjo da guarda que está ao nosso lado a todos os momentos. Te pedimos, amado Mestre Jesus, que nos direcione, que nos inspire nessa noite de hoje e que nos inspire ao nosso palestrante para que ele possa nos medir essa mensagem de muito amor em que fala o Evangelho e a Amém. Que nós possamos, Senhor, refletir nessas palavras e que nosso dia a dia nós possamos aplicá-las e ver de que modo nós podemos vivenciar. Que o amado Mestre Jesus cubra com as tuas bênçãos todos nós nessa tarde e noite de hoje e também ao nosso palestrante. Então, eu passo a palavra para o Joselete Velíssimo da CET, na Emenda. Ele vai falar sobre o Evangelho e a mulher. Eu queria pedir a todos que desliguem celulares e não utilizem o WhatsApp. Eu sei que eu vejo do caso de gente aí quando eu estou no outro lado. Vamos desligar para o outro lado. Obrigada. Obrigada. Senhoras e senhores, com muita alegria que nós retornamos à nossa Federação Espírita de Alguense. Nossa Casa Mater do Espiritismo do Estado do Teu. Trazemos da Sociedade de Estudos Espíritas, a CET, a Casa Espírita que nós estamos trabalhando, estudando e vivenciando a mensagem de Jesus. Trazemos a todos os irmãos espirituais que aqui trabalham, a todos que aqui frequentam, o abraço forte de terra. Confiantes que as bênçãos do alto se façam presentes em todos nós. O sábio amigo espiritual do médium Chico Xavier traz no livro, há dois mil anos, uma história de uma existência dele na época de Jesus. E retiramos informações para apresentar, nesta oportunidade, como nos diz Emmanuel, que Jesus estava pregando na cidade de Cafarnaum. A população simples, humilde, enferma, trazendo os diferentes problemas da existência natural da criatura humana. São as dores do corpo e as dores da alma, as mais diferentes criaturas, o povo simples da Galileia, mas também as senhoras abastadas do Império Romano. Ali temos duas figuras extraordinárias, cimeão da Samaria e ao seu lado uma senhora de forte, elegante, de uma beleza indescritível. Em trajes simples, era uma romana, casada com o senador Publentulus, representante maior do imperador na região da Palestina. Ouviam atentamente o ensinamento do mestre, a dizer, bem-aventurados, pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. A comentar que, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. A senhora olhava para Jesus de forma admirada, foi educada nos deuses romanos, das imagens dos cultos e exteriores. E naquele momento via aquele homem simples, mas de uma beleza indescritível, falar para todas as pessoas, principalmente para aqueles mais necessitados, de que Deus é Pai de todos nós, que as diferenças sociais não nos fazem melhor ou maior do que ninguém. Sentia penetrar na sua intimidade uma fé nunca sentida. E compreendi ali que naquele instante via a presença do Salvador no planeta. Estava encantada. E ouvi atentamente esses ensinamentos, trabalhando com a sua inteligência, mas guardando o ensino na intimidade de si. Após a pressão de Jesus, ela e Simeão foram procurar conversar com o mestre. Jesus, após o diálogo com o Simeão, disse então a ela, Quando a ti, Acredito-se que tenham atendido o ensinamento que hoje conferimos. Tens a fé realmente dentro do coração. Conheço a tua vida. Traz o coração em dor, diante das dificuldades da época, Mas tem confiança em Deus. Tem confiança que eu estarei sempre contigo. E no momento justo, pedirei o teu sacrifício. E eles então retiraram-se para as suas residências, deixando o mestre a conversar com os demais, menos na Assembleia. Passaram algum tempo, quando as forças inimigas, trabalhando para predificar a luz da verdade na Terra, para ensombrear o nosso planeta, através dos doutores do cinédrio, procuram levar Jesus à crucificação. E conseguem. Os amigos de Jesus o abandonam. A começar com a presença de Judas, o escariote, quem equivocou, trama com o cinédrio, a perdição do mestre Jesus. Mais adiante, temos Simão Pedro, Tu és o amigo do mestre, a Galileia? Não o conheço. Novamente é perguntado, Tu és o amigo do Nazareno, no lugar inteiro, nunca ouvi. Por três vezes, Simão Pedro renega. Os demais discípulos, o abandonam. E Jesus fica sozinho. Mas os amigos, que aprenderam com o mestre, a caridade, a solidariedade, procuram de alguma forma auxiliar o mestre. Nas amizades políticas da época, de algum meio, auxiliar, socorrer, aquele homem convosco. E Simão, sabendo do vestígio do senador Romano, procura, livre a leitura, a esposa do senador. Através, de uma sobrinha, que era a serva, de Lívia, Ana, minha filha, procura, a tua patroa, e pegue em nome, de todos nós. Para socorrer Jesus, ele foi coordenado, ao madeiro falante. e Ana vai conversar com a sua amada, Senhora, é necessário, intervir urgentemente, pois Jesus já foi condenado, e está sendo levado, para se pregar na cruz. Peça ao seu esposo, ele a autoridade maior, aqui de César, que ele possa salvar Jesus. e Lívia diz, mas minha mãe, como está em casa, saiu muito cedo, não sei onde ele está. Ele não tomou a decisão, eu mesmo irei, pedir auxílio. Lembra-se de Jesus, auxiliando a sua filha, que estava doente, foi curada, ajudada, e agora estava sadia. É necessário, agradecer Jesus, fazer algo por ele, ele que tanto nos beneficia, vestiu-se, então, em trajes simples, na galéia, e foi procurar, o governador, como se curava. Fez o pedido, ele disse, não podia fazer mais nada, já tinha decretado, a sentença do novo dia. E ela, regressou a conversar, com Simeão, na samarinha, não se pode fazer mais nada, nada se pode fazer. E Simeão disse, então, vamos orar, pedir a Deus, que possa nos abençoar. E retirarmos-se, para as suas casas. Lívia, estava na sua residência, e ele não percebeu, que de sua casa, podia haver, roda, lugar da caveira. E ali, viu, as três cruzes, Jesus, e dois ladrões, mas, de uma dignidade, extraordinária, percebeu, que descia dos céus, os anjos do Senhor, os ceareiros da caridade, para atender a Jesus, o nosso governador espiritual. e ele, em desobramento, saía do couro, e putava face a face, com Jesus. Jesus disse, é assim, a filha, que aquele, que ama, as leis universais, da vida, deve, aprender, a sofrer, porque, a porta estreita, é difícil, para todos nós, mas, tem confiança, eu estarei, convosco, no coração, de cada um, sempre estarei, presente, confia, e mais tarde, quando eu pedir, teu sacrifício, virás, que eu te respondi. E ela, voltando a se larmas, agradecia a Deus, a oportunidade, daquela fé renovada, os deuses pagãos, os deuses romanos, desapareciam, da sua existência, era Jesus, adentrando, ao seu coração, de nova e romana, para ser, uma pessoa humilde, e simples, amando o escravo, o servo, a todos aqueles, de fora, igualitária, onde havia, necessidade, e ela, pudesse, oferecer o recurso, material, a palavra amiga, ela, passou a servir, regressou, então, a Roma, como esposo, e passou a viver, com a sua família, tranquilamente, quando, no ano de 64, governava, a Roma, todo o império romano, o imperador, o imperador, o imperador, o imperador, uma pessoa, infeliz, em perseguição, aos cristãos, embora, dizem os historiadores, que somente, em 64, em diante, houve essa perseguição, mas, em 58, já havia, os primeiros, movimentos, para, aderir, os cristãos, e, ali, estava, Lúvia, no ano de 64, assistindo, uma preleção, nas catacumbas, nos cemitérios, romanos, porque, era, para o império ser cristal, ouvia, com muita fé, a palavra, amiga, do novo imperador, quando, a assembleia, foi batida, pelos soldados romanos, e, todos, que ali, estavam, foram aprisionados, levados, para o circo, para a arena, para serem, devorados, pelas férias, pois, era, festa, do imperador, aos seus senadores, e, Lívia e Ana, foram, falecidas, estavam, no meio, da assembleia, quando, acontecia, nos momentos, iniciais, para a festança, Lívia, disse, a Ana, disse, tudo, que eu tinha, na vida, não tem mais, perdi, tudo, o amor, do marido, o amor, do meu filho, mas, guardo, a consciência, tranquila, que, tudo, fiz, para ser, um amor esposo, e um amor, momento, Jesus, sabe, do amor, que, tem, para, para, ele, e, para, com, nós, Ana, peço a ti, quero morrer, simples e humilde, vamos, trocar a vestimenta, traz a tua vestimenta, de simples, empregada, e, eu lhe darei a minha, de novo, Romana, as minhas, joias, mas, senhora, eles, que, observam, de forma diferente, vão libertar a senhora, citando, eu, quero, entregar a Jesus, humilde, e, trocar, a única, ela, passou, e, foi, citando, só, com o colar, bonitinha, a imagem, do marido, do senador, com o lévolos, em relevo, e, aguardou, o momento, da, chacina, do grande senhor, adentraram a todos, ficando, só Ana, por ser reconhecida, pela vestimenta, de novo, Romana, a senhora, será a última, e, quando todos, entraram na arena, ela, foi, e, Lívia, foi, ao sacrifício, olhava, para, o imperador, para os senadores, e, ali, o que, o maior, o grande, amor, da sua filha, leões, como os outros, e, de repente, a morte, a agressão, dos felinos, mas, antes de ser atacada, já se sentia, no espaço, onde os servidores de Jesus, já retiravam, da implementária física, os espíritos, de todos os mártires, naquela época, ela, apoiou o espaço, viu a presença, de Simeão, da Samaria, de braços abertos, vem, minha filha, a vida, é libertada, precisamos, nós, entender isso, que, nós, somos simples, viaduras, na terra, em transição, um dia, descobriremos, a importabilidade, do espírito, e a essência, pois, iremos deparar, face a face, com essa realidade, e, ali, está, minha alívia, feliz, ao lado, do grande apóstolo, da Samaria, nos diz o sábado, Emmanuel, que, até Jesus, a mulher, era simples, mercadoria, condenada, ao caça, principalmente, na religião, do judaí, está, no seu livro, com o nosso, a mensagem, do Evangelho, e da mulher, em relação, às atividades, religiosas, principalmente, nas idades, de cima, a mulher, não tinha, o mesmo, a palavra, mas, começando, a perceber, que, com Jesus, aparece, a valorização, da mulher, e, se nós, observarmos, antes dele, buscando, a história, percebemos, que, em Gênesis, temos, as escritas, de Moisés, falando, sobre a mulher, mas, valorizando, o homem, é, uma sociedade, machista, com todo, o respeito, que, devemos ter, ao judaísmo, percebemos, na história, inicial, da formação, da terra, com a criatura humana, Adão, homem, é o primeiro, a mulher, surge, da costela, do Adão, é uma figura simbólica, sabemos, hoje, que, a pistela, a representação, a representação, de que, a mulher, deve estar, ao lado, do homem, ao lado, mas, acreditando, a maioria, que, realmente, a mulher, surgiu, da pistela, teve, dois, três filhos, Caim, Abel, e Sérgio, os três, homens, desaparece, a humanidade, quando o dilúvio, surge, Noé, tem, três filhos, homens, só pode ser machista, Can, Senja, Fé, e, a partir, desses, três homens, começa, então, a história, do povo, o homem, Abraão, é o patriarca, a sociedade, a esposa, Sara, mas, tem, dois filhos, aliás, tem um filho, porque, o outro filho, não é dela, é da escrava, egípcia, agarra, mas, homens, Ismael, e Isaac, homens também, Isaac, tem, dois filhos, Essaú, e Jacó, homens, que, eu acredito, Jacó, tem quantos filhos, doze filhos, homens, é uma sociedade, de homens, claro, que, não podemos deixar, de falar, de Sara, de Rebeca, de Lia, de Raquel, que são as esposas, dos patriarcas, das histórias, de Esther, de Ruth, de Judite, testarmos, livros históricos, do Antigo Testamento, mas, é uma sociedade, voltada, para, a valorização, do homem, e Jesus, modifica, essa escrava, vem valorizar, a mulher, levantando-se, perguntou-lhe, mulher, mulher, onde estava, esteve-te acusado, esteve-te acusado, ninguém, te condenou, disse-lhe, ela, não senhor, então, eu também, não te condenaria, vai, e de futuro, não tornes a pecar, João, 8, 3 a 11, Jesus, falando, com a mulher, adulta, e Emmanuel, pergunta, e se onde estava, o homem, também, adulta, porque, a mulher, cometendo adultério, era para ser, era para ser, apodrejada, conforme, a lei de Moisés, Jesus, não tem, porque, aquele que tiver, tiver pecado, que ativa, primeiro tempo, é o momento, da história, de Jesus, valorizando, a mulher, e ao se deparar, com a figura, inesquecível, de João de Cúcia, que busca, Jesus, em certa ocasião, para externar, o seu sofrimento, apresentando, o questionamento do Senhor, meu esposo, é um saudável romano, mas, não aceito, os teus ensinamentos, como posso, levar, a tua mensagem, ao coração dele, Jesus disse, Joana, Deus, é pai, de todos nós, ama, todos, indiferente, das religiões, as religiões, muitas delas, trabalham, o que eles querem, a nossa religião, é trabalhar, para a atividade, da criatura, do mundo, mas, Senhor, não seria necessário, colocar, para ele, forçá-lo, a buscar, os teus ensinamentos, Joana, o pai, não impõe, nada, no reino, todos nós, teremos, o dia, de descobrir, a nossa, religiosidade, o nosso, o caminho, de seguir a Deus, o que já conheces, a mensagem, que esclarece, ilumina, tem paciência, com o teu esforço, auxilia, o que puderes, auxiliar, fazes o bem, para que ele, possa crescer, junto contigo, vai, ser fiel, e, Joana, foi para casa, os dias, passaram, o marido, faleceu, Joana, se viu pobre, mas, lembrou, que tinha trabalhado, Jesus, foi cartimpeiro, porque, não, também, mas, você, é uma pessoa, tão rica, é das sociedades, que, tem que dar, o exemplo, de Jesus, e, foi auxiliar, por trabalhar, para ter, o plano de guardia, e, sustentar o fim, já, em 68, estava, em Roma, da mesma forma, foi levada, ao circo, por ser presa, por ser presa, amarrada, aos troncos, de madeira, do soldado, o nome dizia, para ela, Joana, mulher, a bichinha, renega, o Cristo, e, o filho dela, que estava amarrado, ao lado, disse, mamãe, renega, Jesus, renega, para que nós possamos, ser salvos, nesta hora, Joana, de tudo certo, lembrou, dos ensinamentos, de Jesus, na Galileia, da sua palavra, doce e suave, para a consolação, e o esclarecimento, lembrou, de Maria, de Nazaré, que viu, seu filho, pré-cabinar a cruz, e sofreu, também, disse, não, devemos, dar o exemplo, para, morrer, por Jesus, e o soldado, romano, ateou, fogo, na madeira, e disse, teu médico, serve só, para isso, e ela, respondeu, não, só para isso, mas, para, vos amado, e, Joana, se encontrava, livre, ao seu voo, na pátria, dos espíritos, lá, estava, Jesus, Joana, tem, bom, ânimo, eu, aqui, se, porque, a mulher, ao abraçar, o cristianismo, ela, realmente, se encontrou, com a mensagem, que nobrece, que esclarece, e termina, assim, como temos, a presença, de Maria, de Marivala, a Madalena, uma jovem, que, estava, sendo influenciada, por vários espíritos, de uma beleza, hebraica, extraordinária, admirada, de todos, mas, renegada, pela sua família, porque, era uma mulher, que, tinha um prostíbulo, aos seus pés, todos os homens, se equipariam, mas, tinha a ausência, no coração, do amor, da mulher, tinha dia, de ser fechado, o prostíbulo, porque, as dores, de cabeça, as influências, espirituais, atacavam, fortemente, ouvia, a palavra de Jesus, através, de uma das suas mãos, senhora, procure o mestre, mas, será que, ele vai, ele vai, me receber, será que, ele vai, me atender, sim, ele atende, a todos, ele, trata, a todos, com igualdade, com carinho, e com a fé, procure, mas, vejo, os nossos doutores, que, aqui, na minha residência, me procuram, mas, lá fora, ele se pede, Jesus, não é assim, e, na certa noite, fui procurar, Jesus, na casa, do Senhor, colocou, a sua situação, e, diz-lhe, Jesus, e, afina, observa, que, Deus, está em toda parte, eu, não vim, para, sanar, as doenças, dos que, são sadinhos, porque, já são sadinhos, não tem, não tem, não tem, não dá-las, mais, para atender, a todos, aqueles, que, trazem, a alma, doente, observa, que, Deus, no pântano, faz, descer, as flores, da alma, doente, a surgir, a criatura, doemática, renova-te, ilumina, o teu coração, mas, Senhor, o que, fazer? maria, quantas criaturas, tem, tem, sem, família, auxilia, ajuda, trabalha, para servir, guerra, não, foi, para, ser, o sábio, emana, no livro, Caminho, Verdade e Vida, na mensagem, titulada, Madalena, afirma, que a maior, transformação, moral, do Evangelho, Madalena, nem o apóstolo, Paulo, sofreu, uma transformação, maior, do Evangelho, porque, Paulo, era uma criatura, de uma conduta, exemplar, o equívoco, de Paulo, era a paixão, pela religião, mas, era uma criatura, que não tinha, princesas, enquanto, Madalena, saia da lama, para, surgir, do mar, procura, mais tarde, acompanhar, os apóstolos, não, consegue, você, a pessoa de Madalena, pode, manchar, a nossa alma, ela, então, se retira, com os vetrosos, para Jerusalém, para ele, tem o valor, dos vetrosos, até, contrair, a doença, regressa, para Éfeso, onde tem a assistência, do diabo, do marido de Nazaré, e ao perceber, que está nos momentos, finais, procura lembrar, de todo momento, com Jesus, das lembranças, agradáveis, dos seus ensinos, Jesus, ou naquela hora, extrema, uma mão, cariose, sobre a sua cabeça, vem, a porta, estreita, e vencer, entra, eu estou perdi, é a mulher, trabalhando, o ensinamento, de Jesus, e Jesus, erguendo-a, para o alto, cada vez, no cristianismo, temos, a presença, da mulher, acusam, Paulo, de ser, uma pessoa, rigorosa, com a mulher, mais, era, um homem, generoso, caridoso, procurou, sempre, valorizar a mulher, assim, ao zero, na sua carta, capítulo 5, versículo 28, assim, devem os maridos, amar, as suas esposas, como seus próprios, corpos, aquele que ama, a sua mulher, ama, a silêncio, valorizando, o sexo feminino, a companheira, Paulo, procura, levar a mulher, naturalmente, nas circunstâncias, da época, uma sociedade, judaica, muito, machista, tinha os costumes, do momento, mas, procurou, valorizar, a mulher, Allan Kardec, no escritismo, questão, 617, livro, espírito, Perante Deus, o homem, a mulher, são iguais, tem os mesmos direitos, responde, os sábios, não, de Deus, não, 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 a inteligência, do bem, do mal, e a falta, a patologia, para ambos, Allan Kardec, no ano de 1866, na revista Espírita, de Janeiro, escreve, um artigo intitulado, a mulher, tem alma, dizendo, com o escritismo, ocorre, a emancipação, da mulher, dando a ela, direitos, iguais, aos homens, na questão, 622, a, dos espíritos, como a mulher, tem os mesmos direitos, os mesmos direitos, não as mesmas funções, porque as funções, são diferentes, daqui, dos benfeitores, escrituais, funções, até maior, do que a do homem, pois elas, são as que, primeiro, atendem as necessidades, da criatura masculina, no escritismo, vamos encontrar, o respaldo, de Allan Kardec, falando sobre a mulher, contribuindo, com Jesus, na valorização, do sexo, humana, esse nosso amigo, extraordinário, escreve o livro, 50 anos depois, falando de uma personalidade, feminina, sério, mais tarde, escreve o livro, Renunce, falando de uma personalidade, feminina, Alcione, mostrando, que esses espíritos, a encontrarem Jesus, procuraram realmente, vivenciar, os ensinamentos, encontrados, a mensagem que esclarece, a mensagem que é a vida, e na questão 67, do livro, com o Salvador, perguntaram, esse novo espírito, como se deve entender, o movimento feminino, na atualidade, da civilização, o homem, e a mulher, no Instituto, sagrado da família, representa, o cérebro, e o coração, a mulher, naturalmente, desenvolveu, as suas habilidades, ou os seus sentimentos, muito mais, do que os homens, que falaram mais sensíveis, porque os homens, nas suas ações infelizes, há a prejudicar, durante muitos, e muitas recadações, e nos movimentos, feministas, as mulheres, devem ter cuidado, para não se prejudicarem, não corromper, os objetivos, que elas têm na terra, e a observação, que ele faz, e diz, o verdadeiro, movimento feminista, é aquele, da reeducação, da mulher, para o lar, sem ações, outra producentes, fora dele, tem pessoas, que criticam, o irmão, não ocorre essa tempatia, que ele está dizendo, que a mulher, deve voltar, para lavar, passar, cozinhar, fazer com ter filhos, não, não está dizendo isso, ele está dizendo, que a mulher, precisa se precaver, das ações, infelizes, que elas estão cometendo, querendo se igualar, aos homens, em década, em trabalho, em escuro, mas, estão levando junto, os defeitos, por isso, que é uma desreeducação, do lar, se o homem, bebe, ela bebe, em dobro, vai crescer mais forte, se ele fuma, vou fumar, através, se ele, comete, ou botele, se ele sai, para um lado, se eu também, vou sair, com o mesmo direito, o mesmo direito, se o homem, comete, equivocos, de quem é o erro, é nele, quem vai responder, é nele, que vai responder, ele vai responder, a mulher, não deve se equiparar ao homem, procurando fazer, atos, equivocados, que o homem faz, hoje, as mulheres, estão para a cadeia, tanto quanto os homens, traficantes, assaltantes, roubando, igual os homens, ah, mas eu tenho o mesmo direito, as mesmas funções, não tem, poderão fazer, mas estarão se comprometendo, na sua própria doença, emanam jamais, e afirmar, que a mulher, deve ficar do tanque, lavando, passando, natural, todo mundo, ele não diz mais, o recinto familiar, os deveres, são diângulos, tem os mesmos compromissos, em igualdade, que somente o Evangelho, há de trabalhar, o coração feminino, para a sua educação, na terra, porque não são, os movimentos feministas, que vão fazer isso, mas é a educação, da mulher, trabalhando, com as leis universais, é dessa forma, que a mulher, ainda vai encontrar, na sua verdade, e a felicidade, ainda hoje, encontramos, situações difíceis, na terra, imagina os benfeitores, espirituais, que é o atraso, da sociedade, a ausência, de valores morais, onde a força, ainda, se faz, como direito, nós temos, no Oriente, em vários, países do mundo, a desvalorização, o sexo feminino, mas, com o avanço, da terra, irá ocorrer, essa modificação, porque, com o Mestre Jesus, nós já temos, esse movimento, há mais de duas mil anos, demorou bastante, mas, nós já passamos, tanto, temos, algumas situações, delicadas, algumas situações, temos quase, pensado, na nossa, conduta, como homem, em tratar, bem a esposa, em tratar, bem, a mulher, que é, que é, que é, como os, nós, muitas vezes, cometemos, deslizes, não dizemos, que há, vamos, se ela sabe, se ela sabe, mas, precisa ouvir, porque, se ela ouvir, já alguém, ela, 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 vai gerar, problema, e as mulheres, às vezes, ficam criticando, os homens, os homens, criticam as mulheres, os homens, são emprestados, e se casam com eles, os homens, dizem, as mulheres, também, não valem, mas, querem se casar, com elas, não é, a questão, de sexo, é, uma questão, de, conduta, não, não é, o século, que diz, se a pessoa, é boa, ou se a pessoa, é má, é, a convite, é, amarecer, é, a maneira, de proceder, de cada um, de nós, nós, encontramos, muitas vezes, os malignos, que, no começo, do casamento, no início, do matrimônio, são, tão educados, se tem, uma lama, eles, tem, o café, eles, passam por aqui, meu velho, vamos ao cinema, vamos ao teatro, vamos passear, depois, em casa, vamos ao teatro, isso, não, foi, já, não, não, isso, agora, vamos ao teatro, então, tem a novela, ela, não, 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 se, não, amanhã, a afetividade, não, se, encontra, em família, para, e plantar, evangelizador, para, conversar, com Jesus, permitirem, Filho de Jesus, atento do nosso ninho doméstico, o lar que nós estabelecemos para viver com a esperança. Conta-nos um amigo de certa ocasião da igreja. Estava chovendo, a chuvinha fraca, churiscando, e o casal chegou para assistir o filme. Estavam na porta dos companheiros e observaram o casal chegando. E ele me educava. Abriu a porta do carro, abriu o guarda-chuva, deixou o carro e se abraçou o meu esposo. Então o guarda-chuva aberto, novamente. E ali entraram na igreja e as pessoas ficaram admiradas com ele. Com ele, principalmente. e disse, parabéns. Parabéns por quê? Pira a atenção que você deu a sua esposa. Eu aposto no carro, pediu o guarda-chuva para não se molhasse. Meu irmão, esse cabelo custou setenta reais. Se molhava, Deus tem a piedade. mas nós precisamos refletir o nosso papel de homens no respeito a todas as pessoas. A todas as pessoas, indiferente que sejam homens que sejam homens. e queremos fechar por último, ao lembrar de Jesus Platão no alberto, o nosso agradecimento a todas aquelas que fazem as nossas caras espíritas. Temos no nosso movimento espírita a figura marcante de Ivone e do Amaral Pereira, a médium do silêncio. Temos a figura da professora Cecília Rocha, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira que há desencarnada também. Mas grandes médiums no país todo e agradeço a Deus a nossa casa espírita, as mulheres que fazem a nossa instituição que são a maioria do mundo. Sem elas, triste de luta feminista da casa como presidente. Todas elas, a nossa gratidão porque são elas que fazem o nosso movimento espírita que atendem os nossos anseios a organizar as nossas instituições. E atendendo a todas elas, vamos observar naquele dia triste, naquele momento angustioso deste Espírito luminoso que hoje derrama sobre todos nós a sua assistência maravilhosa, a figura magnânica de Marília de Nazaré. Estava aquela mulher observar a cruz e ela viajava do pensamento nos primeiros momentos da presença do Espírito Gabriel. Bendita és tu, serás a mãe do nosso Salvador. E ela responde àquele amissário divino, eis a que acerva do Senhor. Momentos difíceis, fugindo para o Egito por perseguição honesta, regressa para a Amélia, Jesus desaparece em recense além, e é uma figura maravilhosa Jesus. Acordem aos ladrões, às pessoas desolestas, auxiliando a todos. Felidas, homens lecrosos, criaturas aleijadas nas pernas, que perderam a visão do céu, da vida, que não escutam mais o valor do mar, todos eles compurados. Homens que traziam a obsessão, crianças, mulheres, velhas, Jesus atendeu a todos. Por que fizeram isso com o meu filho? Por que o pregaram na cruz? Ele que sempre foi tão bom. E ela aguardava a intervenção do alto. Deus ia mandar os anjos para tirar Jesus da cruz. Naqueles pensamentos de saudade, de dor do coração, qual a mãe que não sente o coração rasgar diante do filho de sofrimento? Sente-o sob o ombro uma mão generosa. João, o evangelista, filho de Zé Bebê. Agradeceu o carinho de João e olhava para Jesus e Jesus levantando, olhava e disse, mãe, eis aí o teu filho, filha, eis aí tua mãe. Jesus em nenhum momento esqueceu da mãe carinhosa e se cuida da minha mãe de João. Ela está sozinha. E Maria mais tarde vai morar com os parentes e quando João constrói uma casa em Éfeso vai buscá-la para viver com ele. E ela passa a contar as histórias de Jesus a atender aqueles corações doídos almas sofredoras aplicando passos oferecem uma palavra de conforto pessoas saem curadas saradas de tal maneira que um dos atendidos disse a Senhora é Nossa Mãe Santíssima. E a partir daquele instante que fosse a me crescer a casa da Santíssima. João viajava pregando e ela continuava atendendo as criaturas necessitadas. Era noite quando bateu a porta no viajante ela viu a porta e recebeu o convocador e começaram a conversar. Parecia reconhecer aquela voz aquela voz e aquela voz saciava o coração cansado. Quando ele estava ensinava ela disse todos que vêm aqui vêm buscar alguma coisa esse não vê. Olhava para ele e não reconhecia. Quando entramos ele se fez reconhecer. minha mãe eu estou aqui. Ele estendeu as mãos e olhou as minhas observou os pés as marcas o ar que estava pelo braunce tente buscar para que seja a rainha de todos nós no reino de Deus. Maria parte para as esferas superiores sem nunca esquecer de nós. De onde ela está continua a velar nos nossos corações. E ao seguir em caravana no mundo escritual com os companheiros que aguardavam visitou os recantos da Galileia visitou Roma onde presenciou os cristãos sendo devorados pelas esferas e queimados nas cobertas que posso dar auxiliando aqueles devoltos do meu filho. Apoximou-se de uma jovem muito magra de uma sensibilidade extraordinária disse cante minha filha cante Deus está conosco e Maria pede a todos nós que nós possamos cantar Senhor hoje compreendo que não posso reclamar sempre encontro alguém que não conhece a gente só quando a gente na calçada se arrastando a gente de casa vejo irmãos sem tempo namorado às vezes quase choro mas procuro compreender se há tantos que não ouvem o barulho de trovão quantos vivem no silêncio e outros morrem a passeio entretanto sou mais um procurando um bom lugar pois tem lutas não a glórias sem amor meus irmãos nós não venceremos eu te agradeço meu Jesus por este corpo que ganhei pelas mãos que tenho e posso trabalhar muito obrigado pelo exemplo que deixou a flor do bem eu quero um dia me entregar eu te agradeço por eu estar aqui nas terras do meu amado Piauí na nossa cidade Terezina com a nossa doutrina que nós aprendemos a amar obrigado senhor obrigado senhoras e muita paz a todos nós muito obrigado nós agradecemos ao moçomito irmão companheiro de trabalho José do velhinho 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 belíssima palavra lembrando da importância da mulher dentro da história do evangelho e que eu queria fazer só uma observação que Jesus ele foi ele estava muito além de nós porque nós ainda hoje estamos criando leis para a valorização das mulheres e Jesus ele já estava incluindo a mulher na sociedade naquela época então Jesus ele foi um grande espírito e que o Espírito é porque eu vou passar a palavra para os fósseis conectados abrimos e que Estimadas senhoras, estimados senhores jovens, boa noite. Com a vossa muita paz, e depois dessa palestra brilhante do nosso amigo Veríssimo, penso que a gente tem outra visão e reflexões sobre a temática. Mas eu vim aqui para lhe dizer que faltam apenas 75 dias para o nosso congresso, que vai começar no dia 29 de maio, abertura, e convidamos aos queridos irmãos, que nos frequentam aos domingos, que busquem fazer suas inscrições. Todos conhecem já a programação, e nós temos nesse elenco de palestrantes, figuras expressivas do nosso movimento escrita brasileiro e internacional. Rapidamente, só para dizer, o tema central, você já viu, é a justiça divina. É um tema que faz alusão ao livro O Céu e Inferno, que é uma obra básica da codificação kardeciana, e que este ano completa 150 anos de sua publicação. Então, todas as espíritas até o mundo estão referenciando esta obra, que poucos espíritas lêem. Então, e nesses finais de semana, 29, 30 de maio, nós vamos ter, nas falas de Dr. André Luiz Peixinho, de César Perri, de Haroldo Dutra, de João Pinto Rabeiro, do Dr. Leonardo Machado, de Elizabeth Barbieri, de Sandra Gorba, o olhar sobre esta obra. Quer dizer, muitas questões polvou as nossas mentes, quanto a essa figura do céu, do inferno, purgatório e a luz da doutrina espírita, ele nos esclarece e desvende esses mistérios que existem em torno dessas figuras. Então, só para relembrar, estão abertas as inscrições, continuam, aqui na sede da Federação da Livraria, no nosso site, né? Alguns se despedem levaram o folder, porque esse folder, ele contém toda a programação do evento e, ao final, tem a inscrição que se pode fazer, deixar o canhoto, né? A inscrição está a R$ 50,00. Então, nós, mais uma vez, concitamos que não percam esse evento grandioso em maio. Da nossa parte, muita paz, uma semana muito profita e de trabalhos intensos na Sede do Pente. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui, mais uma vez, para falar da oitava arte pura, que acontecerá agora, dia 20, abertura na próxima sexta-feira, será aqui na Federação Espírita e convidamos a todos a se fazer presente na sexta-feira, no horário das 19 horas. Então, e a palestrante será Heloísa Pires, filha de Herculano Pires, autor, médium, psicografou já vários livros. Então, é um excelente palestrante também, ele estará aqui, espero ver você na sexta-feira agora já, dia 20. Então, é 19 horas. E também gostaríamos de falar que será só a abertura, né? Então, dia 21, no sábado, a partir das 14h30, será no Palácio da Música, ali na Rua Santa Luzia. Às 14h30, terá vários palestrantes, entre ele e César Rocha. César Rocha, já, o palestrante dele será às 20h, lá também no Palácio da Música. E outros palestrantes também estão vindo de fora. E também, na sexta-feira, vamos falar com mais venência da programação. Se bem que tem ali cartaz e falando, né, da programação. Também, nós gostaríamos também de falar que talvez alguém aqui presente conhece, sabe onde fica o Centro Espírito da Casa do Samaritano, no Vale Morado do Sol, é que eles estão precisando de material assim, para vazar, assim, alguma roupa em bom estado, vejoteiras, alguma peça, coisa que sirva para o vazar, eles estão precisando, assim, de material, aí vocês podem deixar lá na Casa do Samaritano, tá? E também, agora, para encerrar, só mais teremos de falar que hoje tem lanche, né, também, que hoje é por conta do do ESDE, tá? E tem vazar também. Muito obrigada, feliz semana a todos, feliz retorno, boa noite. Temos para o nosso segundo momento, mas vamos agora para a tese, encerramento, vamos aquietar nossas mentes, levar o nosso pensamento a Deus, a quedura de Jesus, Maria, Mãe de Jesus, nós agradecemos, Senhor Deus, pelas inspirações da noite de hoje, pelos ensinamentos nos dados pelo nosso irmão José do Veríssimo, e que esses ensinamentos, Senhor, possam ficarem atentos na nossa mente para que nós possamos, de hoje em diante, saber nossa verdadeira lição, não somente enquanto mulheres, como seres humanos, cristãos, que nós possamos, Senhor, ser o Evangelho vivo entre as pessoas, na nossa convivência, no nosso trabalho, e que nós possamos, Senhor, ir para a casa com a proteção de Deus e levarmos essa paz aos nossos familiares e amigos, que é assim. E nós vamos agora para o passe, e eu queria só falar que o passe é um recurso espiritual de tratamento, e nós, as pessoas que estão em tratamento, elas recebem o passe para repouso as energias, para se fortalecer, mas que todos estão convidados, e para que não haja de novo, as primeiras filhas aqui a gente vai seguindo, tá bom? Boa noite, obrigada por tudo.